Bom dia pessoal, nós vamos começar aqui uma mesa de discussão sobre design e arte digital com software livre. Eu sou o Edu Agnes, sou curador aqui do palco Michelangelo, trabalho como designer já faz uns 9 ou 10 anos. Boa parte da minha vida profissional foi trabalhando com softwares livres, ferramentas livres para design. Eu vou pedir para cada um rapidamente aqui se apresentar e aí a gente dá início aqui. Quem quer começar a se apresentar? Bom dia, eu sou o Valécio, eu sou consultor de design e interface na Secretaria-Geral da Presidência e trabalho com software livre há 10 anos, com softwares gráficos há 8 mais ou menos. Bom dia, eu sou o André Noel, eu sou autor do site Vida de Programador, eu trabalho com Linux Software livre desde 2002 e eu sou programador mesmo, eu não sou desenhista nem designer, mas eu me arrisco bastante no Inkscape e no GIMP. Na verdade a maioria do meu dia está sendo com Inkscape ultimamente, né? E por enquanto é só. Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiro, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Meu nome até meia-noite é Cícero Moraes. Depois é segredo, mas eu atendo casais, tá? Qualquer coisa, dá um toque. Eu trabalho com Blender, com animação e modelagem 3D e ultimamente tenho me especializado em reconstrução facial. Meu nome é Luiz Bruno, eu sou vice-presidente da ONG Sebrat do Rio de Janeiro e sou desenvolvedor web e autor do blog Web Design Aberto. Eu sou o Frederico Ivan Amistel, editor do blog Usabilidoido.com.br e eu faço doutorado em Design Participativo na Holanda. Quando eu estava no Brasil eu estive coordenando o Instituto Faber Ludens, que foi uma ONG que trabalhou com a disseminação do software livre dentro das comunidades de design e formulou, digamos assim, uma proposta alternativa chamada Design Livre, que está nesse livro aqui escrito por 24 pessoas. Legal. Existe uma infinidade de softwares livres para se trabalhar com design, mas logicamente nós temos aqueles que são mais conhecidos, mais usados, que já tem uma consistência muito maior. Eu cito quatro como exemplo aqui, que é o GIMP, que é o software para edição de imagens, bitmap, o Inkscape, que é para ilustração vetorial, o Scribus, que é para desktop publish e o Blender, que é para modelagem e animação 3D. Só para saber, alguém de vocês aí da plateia já utilizou algum de softwares? Ah, legal. A gente vai falar rapidamente, acho que até é legal cada um citar um pouquinho, de repente, a experiência que teve com cada um de softwares. E aí a gente vai começar a discutir mais sobre eles. Primeiramente falando um pouquinho sobre o GIMP. Algum de vocês quer comentar sobre o GIMP? GIMP? Então, como o Edu comentou, o GIMP é um editor de imagens bitmap. O GIMP, ele surgiu, é um dos primeiros aplicativos, criou gráficos para, na filosofia de software livre e para a plataforma Linux. Pela necessidade da época, enfim, dos desenvolvedores quererem experimentar, eles começaram a desenvolver ferramentas para manipulação de bitmap e, parece besteira o que eu estou falando, mas eles não sabiam o que ia se tornar o que é hoje. Pessoas que estão culturalmente inseridas em outras ferramentas tiveram muita dificuldade para usar o GIMP porque ele, tem um screenshot dele? Ah, essas abas laterais aí, elas eram soltas, elas não eram a janela unificada. E nessa última versão, a mais recente, a 2.18, enfim, eles colocaram a opção de janela única e aí essas barras de ferramentas laterais, elas, elas se acoplam à área de trabalho. E isso mudou drasticamente, assim, a usabilidade, a melhoria do uso da ferramenta. Uma coisa que eu gosto, assim, de comentar do GIMP, pessoas que já estão acostumadas a inserir em outra ferramenta, criticam muito o software livre e gráficos de um modo geral, que, enfim, não conseguem utilizar, enfim. Mas, quem não cria esse bloqueio com as ferramentas de trabalho, consegue produzir muito bem e produzir muitas coisas. E o que eu chamo a atenção para qualquer um, especialmente do GIMP, é que muitas das tecnologias e das funcionalidades das ferramentas que tem aqui, eles servem de inspiração e plágio para as outras plataformas, para as outras suítes de edição. Se vocês pesquisarem um pouco, a gente tem uma versão no GIMP, ele tem dois sistemas de, um, de autofocus, que é o refocus, uma coisa fantástica para fotos com desfocadas. E uma outra coisa é pegar as áreas dele que você quer clonar, fazer clonagem automática. São recursos novos nas suítes fechadas, no Photoshop, foi recém-lançado isso. Mas no GIMP isso já tem há anos. Esse vídeo que está passando é um exemplo de uma dessas funcionalidades, que é o Recintex. Exatamente, é isso que você está passando aí. Essa funcionalidade que ele está mostrando no vídeo, virou novidade em uma suíte proprietária que custa uma fortuna agora. Mas isso já existe há anos. E isso foi um trabalho de universidade, de universitário, de conclusão de curso, que ele pesquisou, teorizou e outros universitários implementaram. E no decorrer aqui, eu não vou ocupar muita fala, no decorrer vocês vão perceber que assim... Quem é design gráfico aqui? Só para eu ter uma noção. E o restante é o quê? O design web ou curiosos? Design web. Tá, e curiosos. Enfim, o que eu quero falar com isso é assim, o artista, o design, a pessoa que trabalha com ferramentas, não tem que se apegar a ferramentas. Tipo, ela não pode se fechar no munil dela porque ela fez um curso ali, tem um certificado e acabou. Para ela ir além, para ela poder criar coisas inovadoras e até outras técnicas, ela tem que estar aberta a experimentar outras ferramentas. E eu venho batalhando muito por isso. experimenta as ferramentas livres, experimenta o GIMP. Dá para você fazer qualquer tipo de manipulação de bitmap, desde pintura digital até manipulação de foto. E é uma ferramenta fantástica. Só para complementar um pouquinho, eu acho que eu estou mais na parte talvez de design web e curioso, mas eu aprendi a fazer coisas bem legais com o GIMP, eu gosto de usar, eu acho ele bem prático. E eu não acompanho de perto a equipe de desenvolvimento, como que eles estão, mas eu li uma coisa que eu gostei, que eles falaram assim, o GIMP não é para ser um clone do Photoshop, também não é para ser um concorrente direto, a gente não vai fazer tudo o que eles estão fazendo. O GIMP é o GIMP, a gente vai desenvolvendo e a gente vai incluindo tudo o que é bom, tudo o que a gente acha legal e pronto, a gente não está preocupado em copiar. E realmente, até ia comentar isso que o Valerio comentou, que tem recursos que demoram 3 a 5 anos para entrar no Photoshop e já tem no GIMP. Essa questão de você fazer a clonagem, quando você quer, sei lá, tirar uma pessoa de uma foto, é muito chato você fazer manual. E aí agora você seleciona, manda tirar, ele arranca de uma vez, legal. E está funcionando muito bem, eu uso isso aí, é bem bacana. Até tem tutoriais fáceis, tem um grupo que eu encontrei na internet uma vez, que era Open Source Photography, uma coisa assim, que eles trabalham com GIMP, trabalham com ferramentas livres e fazem um negócio assim que é muito bom e disponibilizam tutoriais, né? Isso aí. Só passar para o próximo aqui, o Inkscape, que é uma ferramenta de ilustração vetorial. Essa aqui é a interface do Inkscape, com uma ilustração feita. Algum de vocês quer comentar o Inkscape? Bom, em primeiro lugar, a grande referência que a maioria tem de comparação com o Inkscape seria o CorelDRAW. Só que o Inkscape é infinitamente melhor que o CorelDRAW. Não tem comparação. É um CorelDRAW que não dá pau. Exatamente. Sem contar que tem a terrível maldição do CorelDRAW. Vocês conhecem a maldição do CorelDRAW? Alguém aqui conhece? Conhece? Ouviu lá? Então, a maldição do CorelDRAW é que você, a cada um ou dois anos, vai ser obrigado a trocar de versão, porque vai vir o cliente com uma versão nova, um arquivo da versão nova, e ela não vai abrir. Ela vai dar problema. Então, você é obrigado a trocar aquela versão, seja comprado ou das outras formas que a gente conhece por aí. Mas, agora eu lembrei que o sotaque do... Como é que é o sotaque do Carioca? Falei mais e lembrei. Mais. Então, qual a função do sotaque do Carioca? Ele que falou. Ele que falou. Não, não. Eu só estava elogiando aqui. O sotaque do Carioca é o único sotaque que tem uma função, que é de irritar os outros, mas tudo bem. É, mais. Instalar. Então. Mais signa em frente. Então, o Wixscape é muito melhor. Você consegue trabalhar de maneira muito mais eficiente, muito mais intuitiva. E é possível você produzir... Sabe aquele efeito de fatiar lá do Fireworks, do Photoshop? É possível você fazer isso com o Wixscape? E outros recursos que existem. Ele utiliza um formato aberto, que é o SVG. Então, você não vai ter problema de uma versão para outra, não poder usar um arquivo. E melhor, hoje, com a evolução da web, você pode pegar aquele gráfico vetorial e publicar na web. Vetorial, aberto. E aí, o cara vai lá, baixa aquele arquivo e consegue continuar editando aquilo. Então, isso é sensacional. E o Wixscape está com tudo isso aí na mão para você usar. O SVG, que é o arquivo padrão do Wixscape, ele é um padrão da W3C, assim como HTML e CSS. Ele é um formato de arquivo vetorial baseado em XML. Então, é uma ilustração que você pode abrir no editor de código, ver o código ali que acompanha ela. E ele é renderizado pelos browsers. Então, se você abrir uma ilustração que você fez no Wixscape, você abrir no navegador, ele vai exibir ali, escalável. Você pode utilizar nas páginas da web sem problema algum. Uma historinha rápida. Para quem trabalha com design, uma das questões que mais irritam os designers é quando o cliente fica dando pitaco. Você está terminando o seu projeto e você apresenta para ele, Ah, não, bota um pouquinho mais laranjinho aqui, um pouquinho mais grande ali. Puxa isso aqui para lá. O Wixscape resolve esse problema. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele é fácil de usar. Segundo, ele é livre. Qualquer um pode baixar e o teu arquivo é aberto. Então, o que eu fiz numa situação específica, onde um cliente estava me pedindo alterações, eu falei, olha, baixa o Wixscape e faz você. Eu te mostro como faz. Eu acho que a gente, quando passa por essa oportunidade, a gente realmente explora o que o software livre pode fazer. O cliente não precisa comprar uma licença, o cliente não precisa aprender a fazer um treinamento, porque é um software livre que vai se encaixar perfeitamente na sua rotina de colaboração com o seu cliente. Vai mudar a sua perspectiva. Alô? E, assim, eu trabalho com 3D, não trabalho com gráficos bidimensionais em tese. Porque, na verdade, o 3D que eu trabalho é bidimensional, que não tem dois pontos de vista, por enquanto. E eu estou extremamente viciado no Wixscape. Quando eu vou fazer algum infográfico, porque quando você trabalha, por exemplo, no meu caso, a reconstrução facial arqueológica, você precisa mostrar o processo, como é que foi feito, do início ao fim. Como se fosse aquela revista mundo estranho, super interessante, que vocês devem conhecer muito bem. E para fazer aqueles infográficos, o Wixscape é maravilhoso. Eu estou totalmente viciado nele. O pessoal, até já vou reclamar aqui, já vou reclamar, que eu posto lá no Facebook, que eu sou viciado em Facebook também, né? Eu posto as imagens de 3D, o pessoal fica bravo, achando que não tem nada de Wixscape. Mas tem tudo de Wixscape nos infográficos. Que apesar de ser 3D, de ser uma situação que mexe com três coordenadas, há uma necessidade muito grande de você criar infográficos e explicar para quem vai observar o desenho como é que foi feito, como é que foi o processo, né? Então, o que eu crio? Por exemplo, aqui, eu tenho um caso de uma impressão 3D. E o Wixscape, quando eu vou trabalhar com imagens, é a melhor ferramenta que existe para fazer infográficos, para você cruzar uma imagem 3D com texto, para você colocar setinha, para você compor um tutorial e fazer aquelas setinhas, tudo bonitinho, explicando, ó, A, faz isso, B, faz aquilo. E outra coisa, edição de vídeo, para você fazer telas. O Wixscape é maravilhoso. Eles estavam falando do SVG, eu trabalho com um editor chamado Cadem Live, e ele importa diretamente o SVG. Ou seja, eu edito as telas no Wixscape e já importa as telas em tamanho Full HD, por exemplo, Standard, dentro do editor. Ou seja, ele é uma mãe, ele é uma benção, ele não é uma benção, ele é uma benção, é muito bom. Vou falar em um minuto, duas coisas. Uma, tecnicamente, o Wixscape, ele tem quantos megas, quando você baixa? Uns 20, acho. Uns 20, quando instala uns 60. E aí vieram duvidar, ou questionar, por que um software de 30 megas, ou 15 megas, isso eu estou falando, tecnicamente, de um nível de usuário, que olha o software, pelo tamanho deles, se são vários DVDs, ou um CD, ou um DVD, ou 15 ou 30 megas. O Blender tem quantos megas? Tipo, enfim, o que é que eu quero dizer com isso? No software livre, por ser aberto, está disponível o código, existe a refatoração, um universitário, um especialista, ele olha um algoritmo ali, que processa a imagem, ele olha, isso aqui está levando 15 segundos, aí ele reescreve, agora demora 3 segundos, agora não trava, agora é mais rápido, agora compila de novo, e o software é melhor. Então, o software livre, de um modo em geral, especialmente para processamento gráfico, vocês não julguem ele pelo tamanho que você baixou, não acham que está faltando algo, ele vai muito além, o Blender é pequenininho, e ele tem a edição de vídeo não linear, ele vai falar muito bem do Blender aqui. E a segunda coisa, é assim, por um Inkscape, utilizar um formato aberto, que é o padrão SVG, definido pela W3C, que é um arquivo XML, você pode, além de ser um simples design, design gráfico, automatizar a tarefa do dia a dia. O que a gente está falando aqui, é que o arquivo, que o Inkscape salva, se você tiver a máquina do tempo, e no passado ou no futuro, desde quando foi definido o padrão, você consegue abrir o seu trabalho. E você consegue abrir o seu trabalho também em um editor de texto. E se você entender de matemática, você consegue desenhar, modificando a matemática. Agora, se você entender um pouco mais de código, de alguma linguagem de programação, ou de alguma ferramenta, você pode automatizar o seu trabalho. E é isso que eu faço no meu dia a dia. Que as pessoas, então, tipo assim, gerar mala direta, gerar certificado, gerar instruções visuais, que a partir de conteúdo dinâmico da rede, então, tudo isso é feito, um infográfico interativo, então, tudo isso dá para ser feito com o Inkscape. Ele é um editor gráfico, vetorial, de ilustrações, mas dá para ir além. Por salvar nenhum padrão, que é para a web, que é compatível com o mobile também, enfim. É isso. Acho que a gente pode ir para o próximo. Só aproveitar um pouquinho de Inkscape, que é o que eu mais mexo, depois eu vou ficar quieto aqui. O formato SVG, por ser aberto, ele é um formato sensacional. Ele permite até você desenvolver animações em cima do SVG, jogar direto no navegador e tal. E uma coisa muito legal do Inkscape, é que eu aprendi a usar através dos tutoriais que tem dentro do próprio Inkscape. E eles deram uma sacada muito boa, que o tutorial do Inkscape é feito em SVG. Então, no que você está lendo lá, aparece um formato lá, alguma coisa, ele já fala, clica aqui, aumenta, mexe e tal. Então, você interage com o próprio tutorial dele, vai aprendendo, vai modificando. Lógico que é somente leitura, para você não estragar todo o tutorial, mas ele permite você aprender de uma forma muito fácil. Eu não sei se todo mundo consegue ver, isso aqui é um exemplo de código SVG. Esse código aí está gerando essa imagem aqui. Então, para essa imagem, nós temos essas linhas de código. Quer dizer, um pouquinho de código para gerar uma imagem que é escalável, que eu posso abrir no próprio navegador, inserir em uma página web, importar para diversos softwares. E por que a gente está falando muito do formato e do código? Alguém quer chutar aí a resposta? Eu era um micreiro, trabalhei em indústria de fábrica de boné, era arte finalista, e lá a gente estava usando o Corel 5, 6, e aí chegou o Corel 7, o arquivo não abria, e o arquivo era fechado, compilado. Então, a gente está aqui falando de obsolescência programada, está falando aqui de uma liberdade de você poder fazer esse trabalho em uma ferramenta, e depois finalizar em uma outra. O SVG não é só para o Inkscape, não, ele é um padrão aberto, eu posso abrir ele no GIMP, eu posso abrir ele em qualquer, importar para o Scribos, abrir no Blender, assim como o colega Cicero comentou que ele faz o Inkscape, joga no Blender, faz a camada 3D, entendeu? Então, a gente está falando aqui do design com software livre, arte digital, com padrões abertos, com formatos abertos. Não adianta você fazer seu trabalho hoje, montar um diretório lá, eu tenho um monte de CD de 2004, 2002, com um monte de CDR, não serve mais nada para mim, que eu não sei se vai abrir, renderizar correto em uma versão nova, etc e tal, enfim, mas se eu tivesse feito tudo em SVG, estava preservado aqui, meus arquivos, enfim. Comentar um pouquinho do Scribos, software para paginação, para desktop publish, essa aqui é a interface do Scribos, o exemplo de uma revista sendo preparada, existem diversos trabalhos que eu conheço feitos com Scribos, um deles é esse livrinho aqui, que o Fred pode comentar até melhor sobre como foi o processo de produção dele com Scribos. A gente procurava um software livre que nos atendesse para fazer esse livro, porque esse livro foi escrito por várias pessoas sobre a importância do software livre para o design, e a gente queria que o livro em si fosse também código aberto. Então, a gente procurou o Scribos para que ele permitisse que outras pessoas também pudessem colaborar, várias pessoas pudessem participar ao mesmo tempo do projeto gráfico, Então, a gente disponibilizou o arquivo fonte e as pessoas modificaram. Teve um pessoal que em El Salvador pegou o livro, traduziu para o espanhol e rediagramou ele usando o Scribos, usando o código fonte que a gente tinha disponibilizado. Isso foi feito sem a gente nem saber, a gente só recebeu a tradução quando já estava pronta. Então, acho que isso é um grande poder que as ferramentas de software livre oferecem e que é difícil as ferramentas proprietárias poderem serem comparadas. Alguém mais quer falar do Scribos? Aqui são só alguns trabalhinhos feitos com Scribos. Quer dizer, não tem limitação. Qualquer tipo de trabalho de impressão nós conseguimos fazer facilmente. O próximo software, o Blender, que serve para modelagem e animação 3D. Eu queria que o Cícero falasse. O Cícero vai voltar. Eu acho que ele foi no banheiro para poder falar. Mas, então, rapidinho, voltando para o Scribos, como é um Publish, é um software de diagramação, comentado ali. As ferramentas, por trabalhar no padrões abertos, e eu trabalhei com o Scribos também, no processo de colaboração, permitiu que qualquer pessoa pudesse baixar uma versão, pudesse baixar o trabalho que está sendo desenvolvido colaborativamente, fazer as modificações e retornar. Então, na essência do surgimento da filosofia, da comunidade de software livre, tudo que vem sendo feito, vem sendo se pensado com essa possibilidade de não se ater à propriedade só de uma ferramenta ou de um software. Existem alguns projetos, e aí, principalmente para a parte de audiovisual, o Morvena Project, vários filmes do Blender, enfim, que eles são feitos colaborativamente. E a colaboração é uma coisa fantástica. Não adianta você pegar qualquer ferramenta dessa aqui que a gente está citando, Xscape, Gimp, e ficar em um modinho individual, em uma caixa. Achar que é baixar, ler tutorial, e ficar ali e achar que vai ser o cara. Você tem que escolher uma, e você tem que vestir a camisa. Você tem que acompanhar o desenvolvimento. Não precisa desenvolver, mas tem que abrir o site e ler. Olha, lançou a nova versão. Olha, estão fazendo isso. Tem que retornar o feedback para a comunidade. Entendeu? Tem que... A cultura de usar software em rede está mudando. Se vocês perceberem, não é mais só eu baixar um aplicativo no celular e utilizar. Eu acompanho ele. Eu recebo notificação que tem atualização dele. E estou sempre inteirado. Agora do Blender chegou o nosso companheiro. Antes de falar do Blender, sobre isso que você citou, a lógica do software livre é um pouco diferente da lógica do software pago. No software pago, você cria um produto, que ninguém está usando ainda, e bota aquilo no mercado para as pessoas virem, comprarem e usarem. Então aquilo está pronto. Entre aspas. No software livre, por mais que você tenha uma ferramenta já pronta, a colaboração das pessoas é muito importante. E aí, conforme você vai atraindo usuários, conforme se cria uma comunidade em torno daquele software, o software vai sendo aperfeiçoado. A gente vai descobrindo quais funções são importantes. E o software vai melhorando. A gente viu isso muito claramente com o Firefox, com o Mozilla Firefox, que hoje, depois de aumentar a sua comunidade, depois de crescer a sua comunidade, foi se aperfeiçoando e passou a ditar o ritmo de inovação na web. Ao contrário do Internet Explorer, que ficou para trás. Não tem uma ferramenta fechada como o Internet Explorer, não consegue acompanhar o ritmo de inovação de uma boa ferramenta de software livre com uma comunidade forte por trás dela. E conforme a gente vai crescendo a comunidade de cada um desses software que a gente setou, eles vão ficando cada vez melhores. Então, a tendência, o futuro, é que eles vão se aperfeiçoando e fiquem cada vez melhor, não necessariamente ficando mais pesado, com um arquivo maior ou que você precisa aumentar a capacidade da tua máquina para utilizar aquele programa. Então, falando em eficiência, vamos falar do Blender aí. Pessoal, acontece uma coisa, é muito comum. Alguém trabalha com Blender, o pessoal acha que a pessoa entende tudo de Blender. Não entende nada de Blender. Só sei que nada sei. É isso que acontece. No meu caso, eu trabalho com animação e modelagem, mas é uma parte muito, muito, muito ínfima, pequena do Blender. Eu não sou a autoridade, assim, de poder falar em nome desse software. Eu não posso. Outra coisa. O pessoal fala assim, ah, 3D, trabalha com três dimensões, é difícil, blá, blá, blá. Não é difícil igual o pessoal imagina. Você tem que estudar como você estuda qualquer conteúdo que você tem que absorver. A gente já está acostumado com isso. Até para falar português, inglês, a gente tem que estudar, desde criança. Blender é a mesma coisa. Não tem nada de místico. O pessoal fala assim, ah, mas hoje o 3D está na moda e faz muito sucesso. Em partes. Por exemplo, a pessoa que tem o material que faz mais sucesso aqui é o nosso diretíssimo camarada de vida de programador. De vida de programador. É o desenho bidimensional. É um exagero, mas também... Eu descobri que ele não tem o desenho de frente e de lado para eu poder fazer em 3D. Ele não tem. No entanto, faz um sucesso estrondoso. O que significa isso? Significa que o sucesso não está atrelado à característica da ferramenta que você está fazendo, mas à ideia que você tem. Ao planejamento que você tem para essa ideia. O 3D é legal? O 3D é Foque em Power Blaster Mega Deluxe? É, pode ser. Só que ele não é nada sem uma boa ideia como nós temos aqui. Uma ideia viva, cristalizada em forma de um nerd com essa barbicha que chama a atenção. Muito sexy, inclusive. Quem mandou só tomar café? Não, estragou toda a minha pergunta que eu ia fazer. Beleza. Até eu já estava me blindando. Então, pessoal, o Blender tem essa característica. Primeira, é 3D? É bacana? Pode fazer um monte de coisa? Pode. Mas não chega a lugar nenhum se você não tiver uma boa ideia. Quem aqui já assistiu algum filme da Pixar? Vocês conhecem o Luxo Júnior? Aqui lá da... Vocês conhecem, né? Então, uma coisa que chamou a atenção quando eu assisti um documentário sobre a Pixar e eu já vou voltar no Blender, não vou demorar muito, foi que quando eles fizeram a demonstração a primeira vez na... Como é o nome daquele evento bem grande, gráfico? que eu esqueci agora só porque eu estou falando aqui? Bom, eu vou lembrar. Mas, enfim, tem um evento que é o maior do mundo de computação gráfica e eles fizeram a demonstração. Qual que é? Sigraf. Isso aí. Muito bem. Parabéns. Você vê que eu não sei P nenhuma, né? Nem lembrei do nome do evento. Mas uma coisa que me chamou a atenção. Quando eles fizeram a demonstração, depois que terminou, um participante, um espectador que era de bastante renome que o pessoal fala de animação, chegou para o Lester que era o diretor e perguntou assim Era homem, era pai ou era mãe? Pedindo do personagem principal, o grandão, a luminária maior. Era pai ou era mãe? Aí ele falou Poxa, quando ele me perguntou aquilo eu percebi que a gente tinha chegado num bom resultado. Ele não perguntou ele não pediu informações relacionadas à técnica, ele pediu informações relacionadas ao roteiro. E o que a gente demonstra, o trabalho que a gente demonstra, o que é importante para o artista? Que aquilo que ele criou chegue no coração das pessoas, seja absorvido pelo coração das pessoas. E foi o que aconteceu com o Luxo Júnior. Ele fez sucesso não porque ele era 3D, ele fez sucesso porque ele puxou algum sentimento dos espectadores. E o Blender, ele não é nada, 3D não é nada se não tiver um bom roteiro, se não tiver uma boa ideia. Ok? E é isso que eu queria falar por enquanto. Eu só ia fazer um adendo aqui, é que o Cícero, esse cara bonito aqui do meu lado, ele é extremamente mentiroso, só que não é por maldade, é porque ele é muito humilde. Porque eu faço propaganda dele, eu falo que ele é a maior autoridade de Blender no mundo, ele fala que não, mas o cara é bom mesmo, não precisa ser humilde não. Depois ele vai mostrar os bonequinhos dele. Ele realmente admira, mas enfim, é de admirar esse cara. O Blender, ele tem um engenho de games, então ele tem um foco, que aí eu acho que, não sei se você já mexeu com isso, que é uma galera que faz games usando ele, ele já tem todo o engenho dentro dele. Aí tem uma parte de edição de vídeo não linear lá, que a galera usa ele para editar vídeo ou 2D e joga elementos 3D. Aí tem a parte de modelagem, tem a parte de texturização, não é isso? Tem mais alguma coisa, deve ter infinitas coisas. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante. O Blender sozinho não faz nada. Geralmente quem trabalha com o Blender não fica só preso ao Blender. Vocês falaram do Inkscape, falaram do Gimp. Os artistas que trabalham, por exemplo, para fazer uma textura, você tem que recorrer a outro programa, o My Paint, o Gimp. Você não consegue fazer tudo no Blender. É possível fazer? É até possível. Por quê? Ele tem um editor de vídeo, tem um editor de imagem, tem um editor de texto, só que são editores pífios em relação a editores mais sofisticados, como por exemplo, o Gimp, o Inkscape, e editores de texto, assim, ou escribos de publicação. Mas o que acontece? Geralmente, quem trabalha com 3D não trabalha só com o Blender, trabalha com uma suite de aplicativos. É a mesma situação de você ir jogar futebol e você ter a opção de jogar com mocassim e a opção de jogar com uma chuteira. O Blender é chuteira em algumas situações. Em outras situações, ele é um mocassim. Você vai conseguir correr, você vai conseguir chutar a bola, mas não vai ter a mesma situação, não vai ter o mesmo performance de uma pessoa que está com uma chuteira. Então, tem que ter a inteligência de saber, no momento, quando usar o Blender, quando usar o Gimp, quando usar o Inkscape e todos os outros programas que tem a ver com computação gráfica 3D. Arte 3D. Arte, arte. Isso é 3D. Enfim, o Blender, o Inkscape, o Gimp, eles abrem, eles salvam nos formatos abertos, livres, em alguns formatos que são, as empresas autorizaram salvar em um determinado formato que seria dito como fechado, encapsulado. Por curiosidade, o Inkscape, ele abre CDE, ele abre AI, mas não porque a Corel é boazinha, não porque o Illustrator, a Adobe é boazinha, mas porque um grupo de hackers lá, estudantes, eles quiseram usar engenharia reversa e fazer um código que foi o Uniconvert para poder converter uma pilha de arquivos que ele tinha lá em formato fechado para SVG. E essa coisa do Blender precisa de... Não é o Blender, qualquer trabalho você precisa passar por várias ferramentas, você não vai fazer tudo no Inkscape. Um Inkscape não faz uma foto, faz fotorealismo, mas você não faz uma foto. Então você vai tratar ela num GIMP e jogar dentro do Inkscape. Então essa coisa de abrir e fechar formatos, arquivos, o Blender também faz muito bem, salvo me engano. A Bárbara aqui, por exemplo, ela tem impressora 3D e ela faz esse campux no Blender e joga no software da impressora, imprime, enfim. Alguns amigos trabalham com Blender para poder fazer a parte de arquitetura, modelagem, visual, interatividade de um prédio, enfim. E aí isso passa por um outro aplicativo lá que faz a planta baixa, depois joga no Blender e aí sobe a casa e faz toda a modelagem. Enfim, é importante isso. Agora eu vou cantar uma música para vocês. Esse filme que vocês estavam vendo aqui foi feito no Blender, só para saber, junto com diversos outros softwares como o Cícero citou. Só para puxar um pouco mais a discussão, coloquei algumas perguntas aqui do por que usar o software livre no design, na arte digital acho que o pessoal já até começou a responder um pouco se é produtivo trabalhar com essas ferramentas e como que é a questão do mercado. Eu, particularmente, eu trabalhei um bom tempo como diretor de arte, como web designer, trabalhando com Gimpinkscape, propriamente dito. Muitos trabalhos para empresas eu cheguei a fazer com essas ferramentas, sites, que é mais minha área, tanto para empresas pequenas como para empresas grandes. Um dos sites que teve mais visualização que eu fiz com Gimpinkscape foi um site comemoração ao centenário do Corinthians, já faz uns dois anos. Bom, trabalho a gente não escolhe, fui profissional de fazer aquilo, mas, enfim, muitas empresas que eu fui trabalhar, principalmente pequenas, eu tive a liberdade de instalar Linux, por exemplo, na máquina e trabalhar com as ferramentas. Algumas delas, dessas agências, eu não tive essa liberdade justamente pela questão da troca de arquivos PSDs, por exemplo, entre os profissionais da empresa, mas, enfim, aquelas que eu tive a liberdade de trabalhar, eu trabalhei da mesma forma, com a mesma produtividade, eu costumo dizer que, para quem reclama da interface do GIMP, reclamou por muito tempo, ou do Inkscape, eu costumo dizer que as pessoas têm um certo vício de interface, até porque os conceitos de edição de imagens são os mesmos independentes do software, assim como o conceito de edição de texto não é sinônimo de Word, quer dizer, eu tenho conceitos de edição de texto que vêm muito antes da existência do computador, eu tenho conceitos de edição de imagem que vêm da fotografia, muito antes desses softwares surgirem. O conceito aplicado a esses softwares, muitos deles são os mesmos. Se você parar para analisar o GIMP, como eu fiz, eu costumo dizer que você supera esses vícios de interface em cerca de sete dias, é o suficiente para você, quem é usuário do Photoshop, conseguir entender a nova interface. e aí uma coisa curiosa, eu já tive pessoas que eram usuários de Photoshop, eu dei aula de GIMP, pelo menos umas três ou quatro vezes eu dei aula em cursos de Design Software Livre, montei algum desses cursos, e eu dei aula de GIMP tanto para pessoas que utilizavam Photoshop, quanto para pessoas que nunca mexeram em software de edição de imagem. Aqueles que já tinham usado Photoshop, eram os que reclamavam, os que falavam que não achavam as ferramentas, aqueles que traziam os vícios de interface, mas as pessoas que nunca mexeram em um editor de imagem na vida, em dois, três dias estavam editando imagens tranquilamente no GIMP, porque eles não traziam nenhum vício, eles aprendiam a mexer na ferramenta, eles achavam o máximo. Eu tenho uma irmã de 15 anos que é aspirante a fotógrafa, e ela pediu para eu instalar no computador dela um software de edição de imagens para ela ajustar as imagens, eu instalei o GIMP e ela acha o máximo o GIMP, ela edita todas as fotografias dela lá, então eu acho que é essa coisa do vício de interface que muitos profissionais trazem, que normalmente costuma ser a maior dificuldade para utilizar esses softwares. Eu trabalho, eu comecei a trabalhar com o GIMP e o GIMP desde 2004, uns 10 anos, comecei na brincadeira com a irmã dele, primeiro computador lá e fui mexendo, e é realmente sensacional, e mesmo na experiência como coordenador, no Rio de Janeiro eu coordenei cinco cursos de uma ONG e a gente começou a pensar se valia a pena, se as pessoas iriam aprender, se era possível para os outros aprender essas ferramentas, aprender a utilizar essas ferramentas. E vendo os trabalhos que o Edu publicava, a gente percebeu que era possível fazer, que dava, que aquilo ali valia a pena. e realmente as pessoas aprendem, mesmo que quem nunca utilizou uma ferramenta desse tipo, ela é extremamente fácil de começar e existe uma profundidade. Se você quiser se aperfeiçoar, se você quiser aprender a automatizar as tarefas, você pode aprender, tem recursos para isso e você consegue fazer coisas incríveis com eles. Em termos de arte digital, o software livre além de servir como ferramenta, ele serve também como inspiração, porque o software livre é uma obra de arte, para mim é uma obra de arte digital, porque reunir várias pessoas que não se conhecem e produzir algo como isso que a gente está vendo aqui sem ter um, nem sempre existe uma coordenação central, uma fundação por trás e aí se criam softwares e aperfeiçoam esses softwares e a gente tem esses resultados que a gente vê e isso é uma coisa maravilhosa. E para quem trabalha com arte pretende conseguir algo diferente, algo novo, você não pode se prender ao que todo mundo trabalha porque você vai ter os mesmos resultados que todo mundo tem. Então, até como forma de diferenciar o seu trabalho, o software livre pode servir como inspiração, como ferramenta e você pode modificá-lo também, você pode aperfeiçoá-lo, personalizá-lo da maneira que você quiser. Só falar sobre essa questão de ser difícil, de vícios, etc. eu tenho no meu coração um respeito muito grande a pessoas que aprendem alguma ferramenta. Por exemplo, se o cara aprendeu lá Photoshop, se ele usa Linux, eu não posso chegar bicudando o cara com os dois pés na porta. Tem que ter o respeito porque ele se esforçou para aprender. Mas, o que acontece? Uma coisa que muitas vezes as pessoas não levam em consideração, eu dou aulas também. Eu dou aulas de 3D. ontem mesmo eu participei de um evento internacional de odontologia falando sobre reconstrução facial. O que eu percebo de necessidade do mercado e necessidade das pessoas que querem aprender? Quando você tem uma ferramenta, mesmo que essa ferramenta seja extremamente complexa de ser manipulada, se você desenvolver uma forma elegante de passar informação, uma forma padronizada, não que leve vícios da pessoa ficar presa àquilo, mas que seja uma forma padronizada de você passar a informação e elegante que a pessoa consiga compreender, essa é a chave do sucesso. Por quê? A pessoa não quer saber da ferramenta que você está utilizando. Ela quer saber do fim. É meio que Maquiavel o negócio. Os fins justificam os meios. E ela quer uma ferramenta que resolva o problema dela. Se essa ferramenta resolver o problema dela de forma elegante, tranquila, padronizada, melhor ainda. Por quê? Não sei se acontece com vocês, mas quando eu pego algum trabalho para fazer, as pessoas querem que aquele trabalho seja feito no menor tempo possível com a máxima qualidade possível. Os caras querem que você chegue em cinco minutos e termine o negócio, termine o trem. E talvez o caminho do sucesso, humildemente falando, porque eu trabalho uma parte muito específica, seja justamente você pegar uma ferramenta, independente se ela seja livre ou seja fechada, eu prefiro livre, só uso ferramentas livres, talvez o caminho do sucesso seja você pegar, criar uma solução e dar a possibilidade de qualquer pessoa que queira também chegar àquela solução, ter o acesso, poder fazer aquilo de forma elegante, de forma que ela faça aquilo, que ela tenha confiança, que ela desenvolva a confiança, aumente a dignidade e tenha uma absorção grande daquele conhecimento que você pretende passar. Então a questão é você ter as ferramentas e criar uma forma bacana da pessoa chegar num resultado. Não importa ser livre ou ser fechado. Eu quero voltar à questão do porquê usar a software livre e arte digital e emendar com os comentários anteriores. O designer e o artista são os profissionais que mais utilizam as capacidades de uma ferramenta. Em geral, os designers e os artistas são aqueles que estão ali na vanguarda de utilização de uma ferramenta, explorando todas as suas possibilidades de expressão, tudo que ela pode oferecer, inclusive fazendo hacks e gambiarras para tirar mais desses aplicativos e dessas ferramentas que ele está utilizando. Então quando você começa na área do design ou da arte, você vai escolher quais ferramentas que você vai querer trabalhar. Você tem a opção do software proprietário e do software livre. Software proprietário é uma opção de curto prazo, porque você vai talvez ter mais recursos fáceis para aprender rapidamente, você talvez tenha mais cursos disponíveis na sua região onde você mora, você talvez tenha mais pessoas que você conhece que entenda, porém no longo prazo o que vai acontecer? O software pode ser vendido para uma outra empresa maior e daí ele não tem mais suporte, como aconteceu com os softwares da Macromídia, que foi comprada pela Adobe. E aí você, todos aqueles anos de desenvolvimento que você tinha aquela relação com a ferramenta, se era tão rápido, de repente você, junto com o software, se torna desatualizado. Então essa obsolescência programada do software, ela não impacta só o software, ela impacta o profissional. Quer dizer, o profissional se torna obsoleto porque ele só sabe mexer em Fireworks. Quer dizer, Fireworks já era, gente. Já era. Se você só mexer em Fireworks, infelizmente você vai ter que aprender uma outra ferramenta que o padrão está mudando. Se você trabalha com software livre, você vai ter muito mais possibilidades de desenvolver essa ferramenta. Inclusive, se a comunidade não desenvolver, você mesmo desenvolve, monta uma outra comunidade. Você tem essa possibilidade. Não do aspecto do software, mas do trabalho que é desenvolvido também. Se ele é livre, o design é livre, você tem a possibilidade de aprimorar suas técnicas. porque aí existe um repositório, por exemplo, openclipart.org, que é um repositório somente de trabalhos em SVG, 99% feito com Inkscape e lá você pode disponibilizar o desapego da sua obra, é uma obra que não é de um cliente, ou então o cliente autoriza você compartilhar os arquivos originais, os arquivos abertos. É muito interessante você depois de um tempo voltar lá nesse site e você consultar os remixes, que são os forks, as cópias do teu trabalho, os derivados dele com outras técnicas, com outras observações. E é isso que acontece, não somente da parte do software, mas também na obra. Você trazer, incorporar como profissional esse desapego, esse trabalho colaborativo, essa coisa de compartilhar. Não adianta você achar que vai desenvolver, que é uma técnica que tem que patentear, que não sei o que. Não, você não vai. Sei lá, tem grandes obras aí do Romero, Brito, você encontra também ali o cara pintando, só que, claro, você pode dizer, não, mas isso não é Romero. Sim, mas está melhor do que o cara. Só não está na mídia, não está nem do stream lá, mas é o melhor. E da interface desses softwares, eu tive a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento de uma ferramenta lá do Inkscape, do Spray, que é o Spray, e o cara botou um ícone. E aí eu mandei, na mesma hora eu desenhei um ícone alternativo e respondi um e-mail e disse, olha, legal a funcionalidade, mas o ícone não combinou. E o ícone hoje que tem no Inkscape não é a única coisa que eu contribuí, mas visivelmente o ícone do Spray foi eu que desenhei. Mas se você não gosta de todos os ícones do Inkscape, entra na lista, tem um arquivo SVG, você pode desenhar todos os ícones, são mais de 120, e reformular toda a interface de um software, não só do Inkscape, mas de qualquer outro software livre, porque é tudo aberto, é tudo voluntário e tudo colaborativo. Vai acontecer agora em abril, 12, 13, não sei se tem no slide, o LGM, o Lib Graph Match. É um encontro desses desenvolvedores voluntários, com entusiastas, com artistas, com designers, enfim, eles fazem esse encontro uma vez por ano, todo mundo paga a sua passagem e tal, alguém lá na cidade organiza o local para receber essa galera para discutir. E aí faz uma bateria, é um acampus praticamente, só de conteúdo voltado às aplicações e discutir, usabilidade, interação, formato, avanços, enfim. Nosso tempo está acabando, eu queria abrir para perguntas, saber se alguém tem alguma pergunta. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Evaldo, eu sou do Acre, moro em Belém, e com muita honra faço parte da comunidade de software livre, estou renascendo para isso, graças a Deus. E eu queria saber de vocês a opinião que já tem filme feito 100% com software livre, Hollywood está se rendendo a isso, e eu queria saber o que muda nesse cenário, queria saber a opinião de vocês em relação especificamente a isso. Hollywood já tem filme produzido 100% com software livre. Obrigado. 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 Eu não me preocuparia muito que é Hollywood que está fazendo filme 100% com software livre. Eu me preocuparia com os projetos de filmes livres, como eu citei aqui o Movendo a Project, o Broadway, enfim, vários... o Silent, como é o nome do Blender, o que lançou o último, o que lançou o Silent, alguma coisa? Sintel, o pessoal chama. Isso. Sintel, enfim, e todos são filmes feitos 100% com software livre, as ferramentas, mas 100% na filosofia da colaboração e da rede. É uma página Wiki, tipo Wikipédia, que colaborativamente escreve o roteiro, que colaborativamente desenha os rafes e a Nesca, que colaborativamente, eu estou falando pessoas da China, do Brasil, que tem brasileiro envolvido colaborando, fazendo, e fazendo em um tempo menor, e com custo menor, e depois disponibiliza o filme, e aí, se você abrir o site da Sintel, da Marvena, você pode comprar o DVD, porque você não quer baixar tudo aquilo, e comprar o código do filme também, ou então baixar o código e você modificar o filme. E aí criar um seriado, um roteiro. Hollywood está usando disso porque eu acho que está se quebrando. Está usando o software livre. Mas é da percepção da rede, da internet, da colaboração e da nova forma de trabalhar. Enfim. Eu não acompanho muito de perto, mas eu vi uma vez o pessoal da DreamWorks falando da mudança que eles fizeram. Eles estavam falando principalmente até da questão do sistema que eles mudaram para Linux e tal. Eu não sei exatamente de ferramentas que eles usam, mas eu vi assim, pessoal que trabalha mesmo no dia a dia, o cara estava falando, ele falou, isso não é comigo, eu não sei o que é esse Linux, eu não sei o que é esse Linux Turb que o pessoal está falando, eu não entendo nada disso, mas eu sei que o nosso tempo reduziu pela metade o tempo que a gente leva para desenvolver os filmes. E aí ele estava falando que acho que foi mais ou menos na época de fazer o Shrek 2 que eles fizeram a mudança e a partir daí começaram a trabalhar com o Linux e eles ficaram muito felizes com o resultado. Então foi bacana. A sua pergunta foi sobre 100%. Realmente eu não fico lendo, assistindo tudo sobre computação gráfica que envolve o mercado. Mas o que eu percebi? É interessante o ponto de vista que ele falou da gente acompanhar as soluções livres e é interessante por causa do crescimento do número de tecnologias que o pessoal desenvolveu por eles mesmos. Foi exponencial, muito grande. Há três anos atrás o pessoal não tinha por exemplo captura de câmera virtual hoje já tem e muitas outras coisas que estão vindo. Mas uma coisa interessante também é essa questão do pessoal utilizar o Linux. Utiliza o Linux se eu não me engano eles utilizam apenas fora os programas que rodam no Linux que são livres o Maya que o Maya é para modelagem e animação. Que assim, a gente tem que respeitar muito porque o Maya ele é bastante antigo ele é bastante robusto é um programa que funciona e os caras tiveram a visão de colocar essa plataforma no Linux. A Pixar utiliza eles a DreamWorks utiliza eles e há um tempo atrás eu assisti um filme trash que chama aquele terror bem que é novela mexicana em terror né que eu achei muito bacana que é uma mulher que ela é um resultado de vários animais misturado com ser humano quando eu vi o making of que eu sempre assisto o making of na verdade eu loco o filme para assistir o making of uma parte considerável dos filmes que eu assisto que envolvem 3D que é a minha área que me interessa utiliza Linux no desenvolvimento os visualizadores os programas que eles utilizam que aparecem no making of rodam sob Linux e o mais interessante até que eles usam muito Fedora que não é o pessoal conhece muito Ubuntu e o pessoal de desenvolvimento de gráfico usa mais o Fedora então são situações assim bem interessantes quando você pega um making of ou seja é tão comum o pessoal usar Linux em grandes produções que quando eu assisto um making of que não tem eu tenho um pouquinho de preconceito e falo assim ah, as caras não são tão bons assim que também é um erro da minha parte mas o interessante é que por que eles usam Linux por que eles usam essa plataforma porque é boa não é porque o pessoal é legalzinho que é não só isso não é porque o pessoal é bonzinho mas é porque é bom mesmo o negócio é bom eu uso porque eu acho maravilhoso e um amigo meu uma vez me falou uma frase que eu achei genial ele falou assim Cícero eu nunca conheci ninguém que precisou mais do que o Blender para fazer uma produção eu mesmo nunca conheci ninguém todas as pessoas todos os estúdios que eu já passei que eu conheci o pessoal com Blender resolve então mas também por outro lado eu respeito muito quem utiliza outras soluções as pessoas não utilizam porque elas são más e querem detonar o software livre elas utilizam porque elas tem uma necessidade mas é muito gostoso quando você vê ela utilizando uma plataforma que você gosta e confia porque ela é boa e o Linux se mostrou uma plataforma muito robusta e muito segura para se trabalhar em gráficos Oi eu não sou da área de criação eu sou da área de tecnologia eu queria mais dar um depoimento há 3 anos atrás o coordenador de comunicação do CERPRO me procurou eu trabalho no CERPRO para mudar todo o processo de edição da revista que nós publicamos quinzenalmente ou mensalmente para software livre e na época eu ouvi vocês falando de acompanhar a comunidade ver o que é que tem de novidade e tínhamos esse problema de que as versões que tinham nos repositórios oficiais às vezes faltava alguma funcionalidade então a gente correu a comunidade já tinha e nós conseguimos já tem 3 anos que todo o processo de edição da revista é feito com software livre então assim as matérias fotografia a parte de diagramação as provas que são enviadas para a gráfica até essa relação com a gráfica que não é nossa os arquivos são mandados em formato livre e a gráfica consegue elaborar e imprimir as provas e o produto final com perfeição a prova está lá todo mês em cima da minha mesa de um trabalho então assim quem diz assim ah não dá para fazer um pouquinho mas no final tem que usar o software proprietário isso não é verdade a gente tem temos lá todo mês a prova de que dá para fazer do começo ao fim com o software livre tivemos a ajuda de alguns especialistas que foram lá no Serpro prestar uma consultoria aos profissionais que usavam outras ferramentas mas como vocês falaram foi questão de uma semana a equipe já estava treinada e capacitada para usar o software livre no mercado eu vejo muitas dessas ferramentas de Adobe Illustrator eu queria saber como ela se compara com o Xscape e também mais especificamente no caso do Flash por causa que eu não vejo muitas ferramentas para Linux que trabalhem com o Flash sendo que foi todo desenvolvido pela Adobe até com respeito ao Flash existem diversas ferramentas que podem ser usadas para animação em software livre uma delas o que me vem à cabeça agora é o Pense e tem outras melhores você lembrou outra aí de animação? para animação então a grande questão em relação ao uso do a grande questão em relação a grande questão em relação ao Flash que o Flash além de de ser um ambiente de desenho animação e tudo mais ele tinha a parte de desenvolvimento que era tudo em um único sistema porém para a gente que trabalha com software livre é muito melhor você trabalhar diretamente com o código do que você utilizar uma ferramenta que vai atrapalhar o teu desenvolvimento então para quem pretende criar um ambiente de interação uma ferramenta interativa uma ferramenta interativa utilizando o Flash é muito melhor você partir para o JavaScript ou para outras ferramentas que vão ser aceitas pelos dispositivos de hoje porque com a quantidade de dispositivos que você tem e com o que está acontecendo na web hoje se você se fechar no Flash você não vai conseguir produzir um trabalho legal que vai ser aceito pelos dispositivos então a dica que eu dou é aproveitar as ferramentas níveis para desenho para animação se for algo para trazer aproveitar o Blender e no caso do desenvolvimento partir para o código e fazer um bom trabalho com isso aí conforme falando assim desenvolvimento para web que era vamos dizer assim a maior função do Flash conforme a gente foi dando mais atenção a questões como por exemplo a acessibilidade ou a indexação do Google o Flash ele foi ficando obsoleto porque ele não proporcionava nenhuma questão de acessibilidade nem questões de indexação do Google e com isso a função do Flash na web acabou virando basicamente vídeo e banner hoje o YouTube ele já tem uma versão dele com mais de 50% dos vídeos com HTML5 renderizados com HTML5 sem Flash eu vi outras plataformas que utilizavam o Flash como o SlideShare também que já migrou para HTML5 banners o Google lançou recentemente uma ferramenta de animação exclusivamente para fazer os banners do AdWords quer dizer já fugindo do Flash para mim o futuro do Flash é o mesmo do Fireworks logo logo se acabar em comparação com outros softwares acho que você comentou por exemplo o Inkscape com o Illustrator eu sou muito adepto da relação 80-20 que é uma teoria criada uma teoria econômica criada para explicar no século XIX como funcionava a Inglaterra basicamente 80% da riqueza da Inglaterra estava na mão de 20% da população e a gente usa essa teoria 80-20 para explicar muitas coisas termos de funcionalidade o pessoal sempre fala para mim ah mas o Photoshop tem muito mais funções do que o Gimp ou o Illustrator tem muito mais funções do que o Inkscape basicamente para fazer 80% de tudo que você faz dia a dia você usa 20% dos recursos dessa ferramenta esse bando esse bando de recursos que a ferramenta tem faz aquilo que o Valer estava falando de fazer uma ferramenta pesada que em cada atualização vai gerar uma série de incompatibilidades no formato de arquivo sendo que basicamente para o dia a dia você usa 20% desses recursos eu fazia mais de 80% do meu trabalho com todos os recursos que eu consegui encontrar no Gimp ou no Inkscape que muitas vezes se resumiam a 20% dos recursos do Photoshop ou um pouco mais mas davam conta tranquilamente de fazer todo o meu trabalho então eu não via a grande dificuldade em não utilizar essas ferramentas alguma outra pergunta? comparação como foi dito aqui nenhum software desse quer substituir o outro agora se você quiser comparar se tem as ferramentas básicas se tem BZE se tem caneta se tem seleção é os 20% que você precisa ele tem filtro ele tem tudo isso enfim mais uma pergunta tem alguns sites alguma coisa assim para a gente passar existe as comunidades brasileiras as internacionais Gimp.org Inkscape.org e as comunidades brasileiras Inkscape Brasil.org Gimp Brasil.org Escribos e você consegue localizar essas comunidades são listas grupos de discussões convido a todos a quem já utiliza a participar colaborar tirando dúvida enviando dúvida para lá enfim Pessoal do Santo Antônio do Santo Antônio de Padua que é o Santo Antônio aquele casamenteiro que o pessoal rotaciona ele se não consegue casar e tal e eu vou falar um pouquinho sobre não só sobre ele também mas sobre o Cromagnon australopitecos várias dicas de casamento também eu sou chapa agora de Santo Antônio estão todos convidados para amanhã Pessoal o nosso tempo se encerrou aqui eu queria agradecer muito a presença de vocês todos agradecer a presença de todo mundo que está aqui no palco caso vocês queiram bater um papo com algum de nós nós vamos estar por aqui também pode vir trocar uma ideia e é isso muito obrigado só mais uma coisa eu estou com um livro aqui de uma coletânea de tirinhas elas foram feitas em Inkscape e tal se alguém tiver interesse de comprar eu estou com alguns a minha esposa falou que eu só posso voltar para casa se eu vender tudo então é isso aí obrigado Amém